Primeiro Timóteo, segundo Timóteo, desculpa, capítulo 3. Eu brinquei com o pastor Cleus, quando ele manda uns temas pra mim pregar, primeiro eu tenho que buscar revelação pra entender o tema, pra depois eu pregar. Talvez eu chegue perto do que ele tava propondo pra mim, né? Mas, vamos ver o que que Deus vai ministrar em nossos corações nessa noite, através desses textos aqui. Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo número 3. A gente vai ler alguns versos do capítulo 3 e depois alguns versos do capítulo 4. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Primeiro Timóteo, segundo Timóteo 3, de 1 a 5 primeiramente. Minha tradução pode ser um pouco diferente da sua, aquela nova versão transformadora, vai ser um pouquinho diferente aí. Mas não tão apócrifa, pode ficar tranquilo. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente, é sim. Vamos lá agora no verso de número 12. Sim, todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhes foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu lhe digo solenemente, talvez na tua tradução está aí, eu te conjuro, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreende, encoraja com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas obras e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém, irmãos? Pode sentar. Louvado seja Deus. Talvez este ano tenha sido um ano que a gente mais ouviu sobre crises, né? Ano passado, este ano, crises e mais crises, enfim. E está sendo comum nós ouvirmos pregações ou conferências sobre como vai ser a igreja após pandemia, né? Após essa última crise, digamos assim, essa crise sanitária. Se usa muito essa expressão. Mas a verdade é que essa pandemia não é só sanitária, né? Essa pandemia é uma pandemia científica, é uma pandemia teológica. Pensa na pandemia teológica que está dando. Se você for dar uma olhadinha no YouTube, nos Facebook da vida e começar a ouvir uns pregador, hoje eu parei de ouvir, senão minha fé tinha balançado. Eu falei, creme em Deus, Pai, que coisa feia. Cada pregação, cada situação que você ouve, que dá arrepio, você passa mal. Sabe, pregadores. E eu fui da vertente tradicional, ouvindo alguns cidadãos de bom nome, né? Pregadores da palavra. E meio pentecostal, aqueles mais ou menos. E neopentecostal aí ficou mais feio. Se eu ouvi isso, pastor, eu tenho paciência. Só pra mim ter certeza do que eles estão falando nas igrejas deles. E aí arrepia mesmo a gente. A gente fica, meu Deus, aonde nós vamos parar dessa maneira? O que vai acontecer? Então, pandemia em todas as áreas. Pandemia moral, né? Pandemia ideológica. Então, o trem virou uma pandemia. O trem está instaurado. Cada dia é pior, como disse o pastor Cleíço. De fato, as coisas só vão tender pra esse lado. E não somos os, como diz aí, os profetas do caos, né? Nós estamos falando o que a Bíblia diz. Então, nós observamos tudo isso. E observamos os medos, né? Que alguns líderes estão sentindo. Algumas igrejas estão já sentindo. Eu vi um pastor, colega meu, que, graças a Deus, começou a pregar de forma reformada. Pregando as escrituras como deve ser, expositiva. E ele disse assim, Fernando, sabe o que eu percebi e senti na igreja? Depois que eu comecei a ensinar, a crer e ensinar dessa maneira a igreja. A igreja ficou calma. Tranquilizou. Diminuíram-se os problemas. Não que acabaram, mas diminuiu. Eu falei pra ele, meu querido, rebanho bem alimentado. É rebanho tranquilo. Sereno. Problemas você vai ter, porque nós somos gente. E a palavra sendo pregada. Aí ele disse assim, olha, não senti muito o processo da pandemia. A igreja continua solidificada. Eu falei, nós temos vivido isso também ali em Vileno. Mas muitos colegas foram atropelados. Porque muitas situações surgiram que muitos não tinham sequer ideia de lidar com isso. E depois disso ainda, alguns ficam assim, o que faremos? O que vai ser a igreja pós pandemia? Até porque nós vimos a questão dos cultos presenciais. A pandemia deu uma quebrada nisso. Muitos crentes de muitas igrejas por aí deixaram de congregar. O movimento acabou. Acabou aquela coisa errada. O marketing. E as pessoas, algumas, param de congregar. Quando você tem a palavra, permanece na palavra. Quando você ensina o evangelho, aquele evangelho simples, puro. As pessoas vão permanecer no evangelho e elas não permanecem em pastores ou na denominação. Ela fica na congregação e adora a Deus porque aprendeu. Mas em alguns lugares, não. Não tem um evangelho. Tem ali um outro evangelho e as pessoas não têm essa firmeza. E aí, muitos foram afetados por essa questão do congregar. A falta do povo congregar. Os cultos presenciais. A pandemia gerou isso. A falta dessa comunhão. Algumas coisas sendo implantadas. A ceia de forma online. E algumas situações foram sendo criadas. Não sei. Não, não. Está tudo tranquilo. Muitas coisas foram surgindo. Unção com óleo pela televisão. É umas coisas que não compensa nem ficar falando. Mas surgiu um monte de heresia a mais ainda por causa disso. Certo? E as finanças de muitas igrejas foram afetadas. Porque tem que ter promessa em alguns lugares para que o pessoal oferte. Não é por gratidão. Não é por eu entender que sou salvo. Então eu sou fiel. O conteúdo da rede, em termos de falar das coisas da Bíblia, nem vou falar coisas corretas. Mas o conteúdo de pessoas falando na internet triplicou. Ou seja, há um tempo atrás nós tínhamos dificuldade com informação. Falta de informação. Não é, Pastor Cleus? Há uns anos atrás. Hoje, o excesso de informação, e você precisa orar bastante para você discernir. Porque tem umas coisas que parecem, mas não é. Você pode até chorar lá, mas não é. Certo? E assim está. Um conteúdo, a rede repleta de muitos ensinadores. Repletas de muito mais informação. Também nessa pandemia. O pastor falou no começo do culto. Eu falei, para, moço. Então eu vou falar o que eu vou pregar. Quase que eu falei para ele. Fique, deixa eu pregar. A ciência. Meu Deus do céu. Quase levantou-se adoradores da ciência. Sabe? A ciência é a última. Os cientistas dão a última palavra. Os homens estavam mais perdidos do que tudo. E as pessoas mais focadas nos cientistas do que tudo. Não. Ciência é desse jeito. Por mais que eles dizem que estão baseados em experimentos. Mas uma hora pode tomar café. Outra hora ali, ela atrapalha você. Uma hora você pode comer ovo à vontade. Tem povo que está quase virando lagarto. Tanto comer ovo. Antigamente não podia. E assim vai. E as mudanças. Ciência, medicina. E essa confiança cega, muitas vezes, na ciência. Esse endeusamento na ciência. Gerou isso. Na igreja. E tudo isso que foi gerando nesse tempo de pandemia. Gera serviço para os pastores também. A ensinando. Gente, pelo amor de Deus. A palavra do Senhor é suprema. Nada mais. Calma. Certo? E assim vai. A questão do sofrimento, pastor Cleus. As igrejas da teologia da prosperidade. Deu um... Complicação. Nessas igrejas que pregam muito que o crente não pode sofrer. E agora todo mundo sofreu. Grande parte das pessoas perderam parentes por causa dessa... Maldita dessa doença. Certo? Enfim, muitas pessoas foram afetadas. As empresas foram fechadas. Quebradas. Muitos sofrimentos se deu pelo mundo afora. E aí uma teologia que nega o sofrimento, que não sabe lidar com o sofrimento, cria crentes fracos, frágeis. E que daí se perderam no meio de tudo isso. Então isso foi com o advento dessa pandemia. Trouxe a tona. E isso tem pairado na cabeça de muitas pessoas. E tem muitas pessoas que nem voltaram para as suas igrejas de origem por causa disso. Que se perderam nisso tudo. Já havia aquele movimento antigo do desigregismo. Aí veio os cultos online e acabou. Você tinha sua culto em casa agora. Você é crente em casa. Essa moda do capeta. Entendeu? E aí essa bagunça que virou. Só que irmãos. Quando a gente olha para toda essa realidade. E ver essa bagunça. Essa pandemia generalizada em todas as áreas. Como eu falei para vocês. Todas as transformações. Olha para tudo isso. Mas em contraponto. A gente observa igrejas firmadas na palavra. No evangelho. A gente passa isso quase que nem sentindo. Como assim pastor? Não. Sentir a gente sente. Sente dor. Sente tristeza. Mas não sentindo vontade de parar. Crise com Deus. Não. Porque a gente já sabia que. Que Deus faz a gente sofrer também. Certo? Que Deus permite o sofrimento. E a coisa vem mesmo. Então a gente vai. Com o verdadeiro evangelho em nossos corações. A gente vai caminhando. E o apóstolo Paulo. Nessa carta pastoral. Nessa carta enviada a Timóteo. Está aqui. Orientando o jovem pastor Timóteo. Vai assumir o ministério. Assim de forma mais profunda ainda. E ele vai aconselhar. Está orientando Timóteo em muitas questões. E aqui no capítulo 3. Na segunda carta. Finalizando já essa carta. Dando os últimos conselhos a Timóteo. Ele vai fazer menção. De algumas orientações. Algumas reflexões. Que Timóteo tem que fazer. Para viver em meio a crise. Para que. As coisas. A postura dele. Seja. Assim. Tranquila com relação a tudo isso. E ele vai orientando Timóteo. E interessante que em todo o texto que nós lemos. Paulo vai encerrar o texto que nós lemos aqui. Basicamente falando da escritura. Falando da palavra. Falando do evangelho. Uma coisa que é interessante pensarmos. Que é o que. Me. Me veio muito ao meu coração. Pesquisando isso aqui. É justamente o conceito de evangelho. Que se tem por aí. Não preciso gastar tempo. As vezes aqui. Falando do que é evangelho. Que vocês. Tanto. Aqui como a primeira igreja. Tenham ouvido muito sobre o que é evangelho. Mas gente. Quando você dá uma passeadinha. Pelo mundo virtual. Para ouvir o que os camaradas estão dizendo. Que é evangelho. Dá três tipos de medo. Sabe. Uma confusão do que é o evangelho. Usa uma parte só. Uma verdade. O problema maior hoje. É que se usa uma verdade. E entretenimento da outra. Isso é pura heresia. Heresia geralmente é uma verdade. E entretenimento da outra. Por exemplo. Ser contribuinte. Dizimar. É uma verdade bíblica. Mas quando você pega só isso. E como um presbítero meu. Esteve em São Paulo. E foi num determinado lugar lá. Uma igrejona grande. Né. Ele ficou duas horas. Na reunião. Quase dez mil pessoas. Na reunião. Dia de semana. No sábado da noite. Falou. Eu tenho que ir lá. Para conhecer esse lugar. Ele foi. Entrou. Duas horas na reunião. Pediram oferta o tempo todo. Mas nenhuma pregação saiu em duas horas. Isso não tem dois anos. Três anos. Eu acho no máximo. Um pouquinho antes da pandemia. É. Uns meses antes da pandemia. Ele esteve lá. E viu essa. Então pega uma verdade. E entretenimento da outra. Aí por exemplo. Fala do amor de Deus. Que é o evangelho. Não o evangelho. É o amor de Deus. Como eu ouvi um camarada dizendo hoje. Um pregador lá. Dessas igrejas underground. Esse negócio todo. Pá. Essas camaradinhas todos. Diferentinho. Caixinha apertada. Aquela coisa toda. Né. E é só amor de Deus. É só Deus estar apaixonado por você. Deus estar correndo atrás de você. Para pular no seu pescoço. Foi Jesus Nazareno. E aí eu fiquei quase empolgado. Porque a pregação dele foi. Rapaz. Você é bamba pregar mesmo. Hein rapazinho. Sabe. Porque ele pegou ali o filho pródigo. O rapaz. Ele fez um negócio ali. Que. Vou dizer uma coisa para vocês. Falei. Aí pega uma verdade. Detrimento da outra. E causa heresia. Não se prega o porquê. Que nós. Fomos atingidos pela graça. Porquê que temos que ser atingidos pela graça. Até nosso evangelismo. Às vezes. Por causa da concepção. Errada do evangelho. Sai errado. Porque a gente sai falando que Deus ama todo mundo. Que Deus tem projeto na vida de todo mundo. E aquela coisa toda. Daí de repente. A gente está causando a confusão. Sabe. Então. Quando se pensa no evangelho. Não é só uma verdade. No detrimento da outra. É como. Paulo. Ele expressou para Timóteo. Toda a escritura. O evangelho é o todo. É a completude. Eu não entendo o evangelho. Se eu não entendo. Eu não consigo entender o evangelho. Interinamente. Se eu não entender o antigo testamento. O pastor Cleus teve coragem. De deixar eu dar umas aulas de teologia do antigo testamento. Logo não deu certo. Não sei o que aconteceu. Eu não dei mais aulas. Mas. Irmãos. Esse negócio de pegar uma verdade só. E dizer. Isso aqui é o evangelho. Não está errado. É a completude. E Paulo está dizendo. Que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura revela. O evangelho de Deus. Não. Mas o evangelho, Fernando. É só a boa nova. Evangelho. É o evangelho. Aí rasga o greguinho lá e tal. É o evangelho. É boas novas. É só a boa notícia. Que Deus te ama. Não. Não resume só nisso, não. Porque João Batista. Ele pegou uma boa notícia. E falou. O machado está posto na raiz das árvores. Arrependam-se, raça de víbora. Notícia boa. Essa só. Mas é assim. O evangelho é esse todo. E Paulo vai dizer isso aqui. Para Timóteo. Ele vai dizer. Para permanecer fiel nisso. Enfim. E ele dá essas orientações para Timóteo. Para que haja essa permanência. Para que haja essa postura. De não mudar o evangelho. E nem mudar a sua postura. Os conselhos de Paulo a Timóteo aqui. É justamente para que Timóteo. Não mude a pregação. Não mude o evangelho. Que é um dos temas aqui. A imutabilidade do evangelho. Não mude a pregação. E nem mude a si mesmo. Para agradar os ouvintes. E Paulo vai chamar a atenção. E vai dar alguns conselhos. Dizendo. Não faça isso. E entenda algumas coisas Timóteo. A primeira coisa que ele fala para Timóteo. É a seguinte. Fih. Saiba. Que os últimos dias. Vai ser. Feroz. Vai ser trabalhoso. Paulo está dando um conselho. Ele fala. Toma cuidado. Permanece firme. Nessa palavra. Nesse evangelho. Porque os últimos dias. Serão terríveis. Tem hora que eu leio isso aqui. E falo. Meu Deus. Você é nesse mundo que eu estou. Se a gente tivesse mais consciência. De que é nesse mundo que a gente está. A gente se apegaria mais. Às verdades que temos ouvido. Como diz. O escritor aos hebreus. No capítulo 2. Convém atentarmos com mais diligência. Para as coisas que temos ouvido. Para esse evangelho. Porque quando você lê essa lista aqui. Do mundo que você está vivendo. É essas pessoas que estão ao seu redor. Essa é a característica. É dos seres humanos. E o texto. Diz que eles iam de mal. A pior. Mas tem como piorar isso. Amando si mesmo. Amando dinheiro. Arrogante. Orgulhoso. Zombadores de Deus. Ingratos. Profanos. Sem afeição. Caluniadores. Pela misericórdia. Sem autocontrole. Cruéis. Odiarão o que é bom. Trairão seus amigos. Imprudentes. Cheios de si. Amarão os prazeres. Em vez de amar a Deus. E até quando se trata das coisas. Da palavra. Da religião. Eles. Querem só. A aparência. Olha. O contexto que eu e você estamos. Inseridos. Ele fala nos últimos dias. Paulo está dando conselhos. A Timóteo. Dizendo olha. Não mude o evangelho. Nem mude a sua postura. Tenha consciência. De que você vive nos últimos dias. Os últimos dias. Começam lá com Pedro. Quando ele. Interpreta a profecia lá de Joel. Mas o que vocês estão vendo. É o que vai acontecer. Que o profeta Joel disse. Que ia acontecer nos últimos dias. Derramaria do meu espírito. Já começa lá. O que alguns teólogos chamam de escatom. Os últimos dias. Estamos aí. Só que as coisas vão piorando. A cada dia. Estamos vivendo. Os últimos. Os últimos dias. Então essa consciência. Dos últimos dias. Faz eu me apegar. De fato. Ao verdadeiro evangelho. Porque se não for. O verdadeiro evangelho. No teu coração. Você vai ter a mesma postura. Dessas pessoas. Eu terei a mesma postura. Os dias são difíceis. É isso que Paulo está querendo dizer. A Timóteo. Timóteo. Fica firme nesse evangelho. Fica firme nessa palavra. Fica firme no ministério. Que foi te dado. Porque os dias são difíceis. E ele repete. Sobre esses dias. No capítulo 4. Ele diz. Pois virá tempo. Em que as pessoas. Já não escutarão. O ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos. E buscarão mestres. Que lhes digam. Apenas aquilo. Que agrada os seus ouvidos. Você e eu. Estamos inseridos nesse tempo. Se você prestar atenção. Nisso aqui. Começar a observar. O que está ao teu redor. Você vai prestar mais atenção. Na hora de negociar. Você vai prestar mais atenção. Na hora de ouvir alguém. Você vai prestar mais atenção. Se você estiver ouvindo alguma mensagem. Alguma pregação. Que parece que é evangelho. Mas às vezes não é evangelho. Porque os tempos são difíceis. E o conselho de Paulo aqui. Fala. Olha. Tenha consciência disso. Passou. Cleus. Começou o culto. Falando dessa questão. Que estamos nos últimos dias. A igreja. A igreja precisa ter isso ardendo no coração dela. Está ardendo no nosso coração. E saber. Olha. Nós estamos nos últimos dias. E a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias terríveis. Então acordemos. E mantemos-nos firmes. Na palavra que nos foi pregada. Quantos estão aí profetizando. Hoje eu vi a palavra de um pastor. Eu falei. Meu Deus. Me ajuda. Esse cidadão. E profetizando dias melhores. E pá. Aquela coisa toda de. Ô Senhor. Quase que eu enfiei a mão na televisão. E orei por ele. Meu amigo. Pregar que há paz. Onde não há paz. Um antiquista quase. Já está com o pezão aí dentro do mundo. Doidinho para tomar o poder. Não tomou porque Deus não deixou ainda. E nós. O que nós fazemos? Vamos ficar titubeando. Você receber o verdadeiro evangelho. É esse evangelho que te mantém firme no meio da crise. E nos últimos dias vão tentar mudar. Estão tentando mudar. Alguns estão pregando outro evangelho. Mas o evangelho de Cristo não muda. É tão verdadeiro que Paulo está dizendo. Olha. Nos últimos dias vão querer. Eles não vão suportar. Essa doutrina. Porque ainda nos últimos dias. Teriam obreiros. Profetas. Homens e mulheres de Deus. Que estariam pregando o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho. As pessoas não suportam. O verdadeiro evangelho. Que revela Cristo crucificado. E mostra que somos pecadores. E que sem a graça dele. Jamais chegaríamos ao céu. Então nessa noite. O primeiro conselho que me vem ao coração. de que Paulo dá a Timóteo. Para que mantenha a pureza do evangelho. E a consciência dessa imutabilidade do evangelho. É que você está nos últimos dias. Para de agir como se você estivesse na praia. Para de agir como se você estivesse em Cancun. Mas vai ir. Não. Você está em uma zona de guerra. E o que tem perto de você. É complicado. É por isso que a Bíblia diz o seguinte. Fuja da aparência do mal. Vigia em todo o tempo. A Bíblia está cheia de ensinamento. Ei. Cuidado. Paulo fala isso aos efésios. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Vigiais. Sede sóbrios. Não é isso que ele fala. Então tenha consciência disso. Tenha consciência dos últimos dias. É isso que Paulo está implantando. No coração. De Timóteo. Os últimos dias. Serão dias de pessoas muito difíceis. E de rejeição. Do verdadeiro evangelho. O que prova. Que ele não muda. E ele continua sendo pregado nos últimos dias. A segunda coisa que me vem ao coração. É quando Paulo fala aqui a Timóteo. Ele dizendo. Olha. É o seguinte Timóteo. Você porém. Deve permanecer fiel. Aquilo que lhe foi ensinado. Ele descreve a Timóteo. Você aprendeu o evangelho. E tem a coisa. Você aprendeu com pessoas corretas. E aprendeu desde pequeno. O evangelho não mudou para você Timóteo. O mesmo evangelho que você aprendeu quando você era pequeno. Continua ouvindo aqui agora. O texto diz que ele foi ensinado desde a terra e a infância. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E toda escritura é inspirada por Deus de útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. E ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Paulo está dizendo o seguinte. Fih, você precisa não só ter a consciência dos dias maus. Mas você precisa guardar no teu coração e entender profundamente o valor das escrituras. O valor do evangelho. Valorizar esse evangelho. Timóteo, você aprendeu. Você precisa permanecer nisso. Ele fala aqui no verso 14. E no verso 5 do capítulo 4. Você porém deve manter a sobriedade. Paulo faz Timóteo pensar acerca das escrituras. Daquilo que ele aprendeu. A consciência e a percepção, o entendimento desse evangelho imutável. O poder, a seriedade desse evangelho. É isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Queridos. Paulo sabia que isso. O Espírito Santo estava falando por meio de Paulo. Que as coisas iam ficar piores. E Timóteo precisava ter firmeza nesse evangelho. Porque a intenção do diabo sempre foi querer mudar o evangelho. O diabo sempre quer copiar. Ele quer sempre fazer uma coisa parecida. E fica muito tabajara quando ele faz. Só que a verdade é que ele está o tempo todo assim. E Paulo está dizendo. Filho, permanece nesse negócio. Permanece naquilo que você aprendeu. Por que ele está falando para permanecer? Porque iam tentar mudar. O evangelho em si não muda. O evangelho verdadeiro não muda. As pessoas querem mudar. As mensagens de homens mudam. O evangelho não. Ele continua pleno. Porque o evangelho diz respeito a Cristo. A pessoa de Cristo. É a revelação de Cristo. Da sua obra. Então quando uma pessoa quer mudar essa verdade. Com pouco discernimento. Como diz aquele pastor Marco Granconato. Com três neurônios na cabeça. Você já percebe. Certo? Mas o apóstolo Paulo estava exortando Timóteo. Ei, preste atenção. Timóteo era eleito. Era salvo. Estava com o nome escrito no nível da vida. Ah, pastor, eu estou salvo. Não precisa se preocupar. Perder salvação? Não. Mas se você se preocupar com a tua postura. Precisa. Que eu preciso, eu preciso. Permanece, Timóteo. Mantenha. Paulo está dizendo. Olha. Entenda isso. O peso. De você se manter fiel. A esse verdadeiro evangelho. Que você recebeu. Esse ensino das escrituras. Essa escritura que é. Essa palavra que é perfeita. Que é inspirada por Deus. Que é dada para ensinar. Para corrigir. Para preparar. Ela tem toda a sua completude. O evangelho é completo. Ele usa essas expressões aqui. Na minha linguagem aqui da Bíblia. Eu acho interessante essa linguagem. Ele diz. Olha. É útil para ensinar. Ela nos faz perceber o que está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige. Ela nos ensina a fazer o que é certo. E ela nos prepara. E nos capacita. Para boa obra. O evangelho faz isso. O evangelho corrige. Irmãos. Primeiro o evangelho. Vem do Senhor. Não é fruto do coração e da revelação de seres humanos. Não. Olha. Eu li aqui o texto. Pastor Cristo. Tive uma revelação. Já está. Para com isso. Misericórdia. Revelação está aqui. Só interpreta ela. Só interpretá-la. Porque ela já é inspirada por Deus. Está aqui a revelação. O evangelho. Ele vem de Deus. Ele é inspirado por Deus. Ele é útil. O evangelho de Cristo. Na sua totalidade. Palavra de Deus. Ela teve a utilidade. De conduzir homens. A Deus. O evangelho. Ele tem essa utilidade. De conduzir homens. A Deus. Deus não salvou o homem. Só para salvar. Não perdoa. Eu estava vendo o John Piper. Falar sobre isso hoje. A gente fica só no perdão. Jesus morreu para te perdoar. Isso é o evangelho. Te perdoa. Ficou por aí. Não. Jesus morreu para te perdoar. Me perdoar. E nos conduzir para ele. Para desfrutar dele. Disse John Piper. E eu concordei. Não sou bobo. Tem que concordar. Sabe. Então o evangelho. Além da utilidade. De nos preparar. De nos ensinar. Quando você pensa no evangelho. Na sua totalidade. A obra de Deus. Por meio de Cristo. E com a aplicação do Espírito Santo. É para nos conduzir a ele de novo. Nos reconciliou. Para que nós desfrutemos da sua presença. Nos reconcigemos nele. Ele está falando aqui. Ele falou. Olha aí. Timóteo. Pelo amor de Deus. Fica. Permanece nessa palavra. O evangelho é esse aí. Que você aprendeu. É esse aí. Inspirado por Deus. Útil. Ele estava fazendo Timóteo. Valorizar o evangelho. Irmãos. Quantas pessoas. Tem simplesmente virado as costas. Para uma pregação verdadeira. Escute agora. Quantos salvos. Em igrejas. Que estão ouvindo a palavra verdadeira. Estão fazendo. Pouco caso. Eu falei domingo de manhã. Lá na igreja. Na escola bíblica. Falei. Irmãos. Na nossa igreja. Funciona a escola bíblica. Domingo de manhã. Falei. Vem para a escola bíblica. Tinha um grupo razoável. Graças a Deus. Mas sempre quer. Alcançar mais irmãos. Para que estejam ouvindo. Eu falei. Por favor. Vem para a escola bíblica. O professor é mais ou menos. Deus dá graça para o professor. Vocês tem que vir. Para estudar. Para perguntar. Para pelo menos. Inquirir o professor. Para ver se ele estuda mais. Mas venham. Valorizem. Deem valor a esse evangelho. Está sendo pregado. A moça profetiza. Dizendo. Que haverá um tempo. Em que não terão fome de pão. E nem sede de água. Mas da palavra de Deus. Irmãos. Para que a gente. Não mude de postura. E nem mude. Aquilo que está em nossas mentes. Que já foi plantado. Por Cristo. Nós precisamos. Dar mais valor ao evangelho. O que você tem ouvido aqui? O que você tem aprendido aqui? A palavra do Senhor. O que você tem sido pregado. Para você. Para mim. Como é que você está reagindo a essa palavra? Você está permanecendo nela? Como Paulo disse a Timóteo. Timóteo. Permanece nesse negócio. Fui. Porque essa palavra. Esse evangelho. Muda toda a estrutura da tua vida. Da tua casa. Da sociedade. Muda tudo. Isso é poder de Deus. Timóteo. Às vezes a gente se acostuma tanto em ouvir. O evangelho verdadeiro. Que já está enfadado. Está soluçando. Está rotando já. Não pode. De maneira alguma. Não pode ser assim. Você precisa permanecer. Você precisa manter-se nisso. E desejar mais. Mais. E mais. Valorize o que você está recebendo. Valorize da parte de Deus isso. Valorize esse evangelho puro. Que você tem recebido. E eu posso falar isso aqui com tranquilidade. No coração. Nessa igreja. Em algum lugar que a gente vai pregar. Infelizmente não dá para falar isso. Infelizmente não dá. Porque a gente sabe que às vezes. O que está sendo pregado ali. Ralo. Ou às vezes é um outro evangelho. Nesse tipo de guia. A gente vai pregar uma vez só. Porque daí não convida mais a gente. Mas aqui eu posso dizer para vocês. Valorizem o evangelho. Que vocês têm recebido. Mesmo que Paulo disse a Timóteo. Ah pastor. Mas isso aí. Deus está falando. Paulo está falando para pastor. Mas por que eu não posso aplicar para você e para mim como crente? Podemos sim. Primeiro foi para pastor. Diz que Paulo está. Para Timóteo que ele está falando. Mas aplica a gente. O que você tem aprendido? Qual é o evangelho que você crê? Qual Jesus você crê? Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas têm o Jesus delas. O próprio Cristo delas. Eu tenho certeza que aqui vocês têm ouvido. E ali na primeira igreja nós temos ouvido o Cristo da Bíblia. O evangelho da Bíblia. Toda a escritura tem sido pregada. Todo o conselho de Deus tem sido pregado. Então João, Maria, Clemilde, sei lá mais quem. Por favor. Valorize o evangelho que você tem ouvido. Permaneça nele. Viva por ele. Deixa que ele molde a sua vida. Ou se molde por ele. Que esse evangelho molde toda a tua postura. Como Paulo está dizendo aqui. Que ele possa corrigir você. Ensinar aquilo que você está fazendo de errado. Para que você não faça mais. Que ele possa preparar você. Esse evangelho faz tudo isso. Por que pastor? Porque nós temos a consciência que estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos no meio de uma guerra. E você precisa guardar isso profundamente no teu coração. Porque esse evangelho que você tem recebido. Ele não muda. Ele é verdadeiro. Porque o próprio Cristo está sendo apresentado para você. Então Cristo é imutável. Automaticamente a sua palavra também é. Amém, Senhor. E para encerrar. Misericórdia. Os conselhos para que não mudemos nem o evangelho. Nem nossa postura. Ter consciência de dias maltes. Entender o peso e o valor do evangelho. A escritura. Em último lugar. Paulo diz assim para Timóteo. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus. E de Cristo Jesus. Que um dia julgará vivos. Os vivos e os mortos. Quando vier estabelecer seu reino. Algo que gera temor em nossos corações. E Paulo está dizendo. Fih. Vigia. É o seguinte. Permanece nesse negócio. Mantenha firme. Porque um dia haverá juízo. Um dia. O Todo-Poderoso trará juízo. Sobre todos aqueles que pregaram o outro evangelho. Voltando. O evangelho não pode ser mudado. Mas tem um monte de gente pregando o outro evangelho. E Paulo está dizendo. Olha. Cuidado. Com o juízo de Deus. Olha. Estou te exortando diante desse Deus. Que um dia vai vir julgar os vivos e os mortos. Timóteo. É desse Deus que nós estamos falando. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem o juízo em suas mãos. O Deus que um dia sentará no grande trono. E julgará a todos. É da palavra desse Deus de que estamos falando. Eu ouvi uma frase essa semana. Eu não me lembro agora. O autor. É de um livro. É um nome diferente. Ele fala sobre pregações positivas. E ele usa a frase. Pregando sobre Deus na presença de Deus. Quando você vem num púlpito. Ou quando você prega para alguém. Seja aqui num púlpito. Ou aí. Você está falando do evangelho. De Deus. Na presença dele. Você não está falando só na presença de uma pessoa. O que tem a ver isso, pastor? Não estou entendendo. Muitas pessoas começam a falar de Deus. Dizer que está pregando o evangelho. E Deus está do lado dela. Você fala assim. Falei isso. Não, senhor. Se Deus fosse mineiro, falava isso, né? Uai. Você fala isso, não. Tem uns pregadores que pregam e gritam. E Deus, assim diz o Senhor. E Deus está do lado. Você fala assim. Não falei isso, não. Não falei. Nunca falei isso. Torceram a minha palavra. Isso é outro evangelho. E naquele dia. Vai ter que encarar o grande juiz. Então por que não. Dar crédito logicamente a esse outro evangelho. Por que não mudar a minha postura por causa desse outro evangelho. Porque eu tenho consciência. De que um dia Deus irá julgar todas as coisas. Deus vai trazer juízo. E aí Paulo em sério. Dizendo assim. Timóteo. Faz o seguinte. O povo vai rejeitar a verdade. Mas sabe o que você faz? Mantenha a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas. O evangelho. E realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém. Tenha consciência do juízo. E por causa dessa consciência do juízo de Deus. Não deixe que as coisas não reordem você. Te mude ou mude a tua pregação. Pregue fielmente as escrituras. Pregue. Não tenha medo de sofrer. Eu gostei dessa tradução. Não tenha medo de sofrer não. Crente. Tem um pregador. Eu achava interessante ele falar. Um pentecostal. Ele fala assim. Crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate mais cresce. Sofrimento. O crente faz. Deus trabalha por meio do sofrimento na vida do crente. Pedro diz para os irmãos lá. Quando eles escrevem na segunda carta. Não estranhe. A ardente prova que vem sobre vocês. Aí Paulo fala aqui que o trem vai ficar de mal pior ainda. Fala. É para consolar. Trazer uma palavra assim para vocês. Construir mais. Fazer um monte de coisa. Ficar sonhando com esse mundo. Não. Vai ficar de mal pior. Então como é que eu faço? Então passou misericórdia. E agora? Os decretos. A ciência. A ciência. Olha o conselho de Deus para mim e para você. Preste atenção. Você, porém, deve manter a sua sobriedade. Não ache como doido, não. Não ache como alguém que não está sabendo, está falando como um bêbado. Não. Mantenha a sua sobriedade. Oh, cabeça no lugar. Em todas as situações. Mas a ciência está dizendo isso. Não me interessa. A palavra diz isso. Não, mas o fulano de tal falou o problema dele. A palavra ainda continua dizendo assim. Em todas as situações, ele diz aqui. E não tenha medo de sofrer. Mas, puxa vida, se eu fizer isso aqui, vai dar umas sanções para mim. Vem sanção, vem sanções. É assim. Ele diz aqui. Trabalhe para anunciar as boas novas. Não negocie e continue pregando. Não mude a sua pregação. Não venhamos de maneira alguma tentar florear o evangelho para que as pessoas venham aderir depois desse vucu-vucu que está acontecendo no mundo. Não. O evangelho tem que continuar sendo pregado da mesma maneira. E realize o trabalho que lhe foi confiado. Aqui, para Timóteo, foi confiado o ministério pastoral. Para você, foi confiado o quê? O que Deus confiou a você? No mínimo, ele já falou para você assim. E depois todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, pronto. Você já tem uma missão. Já tem o ministério. Prega. Tem que pregar. E esse evangelho imutável. Esse evangelho que continua chamando as pessoas. Olha o arrependimento. Esse evangelho que continua falando para as pessoas assim. Olha o cerne do evangelho. Jesus falou assim. Aquele que quer vir após mim. Nexe a si mesmo. Toma-se sua cruz. E me segue. Aquele que ganhar a sua vida aqui nesse mundo. Perde-lá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim. Acha-lá. Chamado do arrependimento. Do seguir a Cristo totalmente. Renunciando tudo. E vivendo para ele. E não tendo mais nada acima dele. Só ele. Tudo. Tudo é Cristo. Tudo é por meio dele. Tudo é para ele. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, moça. Tá bom? Zero e corte. Vamos orar. Aplausos. 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 O que é isso?